Olá, rubro-negros pelo mundo, eu sou Cicero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, quero falar com você sobre o déficit do balanço do Flamengo. Devemos realmente nos preocupar? Roda a vinheta! Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar os sininhos para receber notificações nos seus vídeos diários do Mengão. No meu vídeo de hoje, pessoal, houve a notícia, nesta semana que passou, sobre a divulgação do balanço do Flamengo. O Flamengo ali apresentava um balanço deficitário em 106 milhões de reais. Enfim, talvez tenha sido o maior déficit de balanço em todos os anos da história do clube. E muita gente ficou muito assustada com o que estava acontecendo ali. E eu queria falar um pouquinho sobre as oportunidades de melhorias que se tem para que isso não se repita. Para que o balanço de 2020 não seja exatamente o mesmo. Uma coisa importante para a gente falar disso. Para que as pessoas façam a diferenciação. A gente ouve muito falar em orçamento, no dia a dia do Flamengo. O que é um orçamento? O orçamento são as previsões de ganhos e gastos que o Flamengo tem no ano. O Flamengo deve executar no ano. Por exemplo, a gente ouve muito que o Flamengo tem que executar, no orçamento de 2021, 168 milhões em vendas de jogadores. Lá tem uma linha. É uma projeção até o final do ano. Então, a gente fica sempre aí vendo quais são as propostas, que jogadores a gente pode perder. Uma outra coisa é um balanço de um ano. Balanço de um ano é alguma coisa que já foi concretizada. É como se fosse a apresentação das contas. A apresentação das contas de 2020 foram essas que foram apresentadas na imprensa. E você pode ir lá no próprio site do Flamengo. Você pode ir lá no portal da transparência do site do Flamengo. Você pode baixar o arquivo. Eu fiz isso. Você pode baixar o arquivo para olhar mais detalhadamente o que efetivamente aconteceu no ano de 2020. Vamos lá. Algumas coisas eu queria falar para vocês em relação a ter um déficit nas suas contas. Eu não sou especialista em finanças. Eu, enfim, já trabalhei com orçamentos dentro de empresas, apesar de não ser... Já trabalhei influindo, olhando de uma forma geral, mas eu não sou um cara financeiro, um cara que cuida de finanças. Mas algumas coisas me chamam bastante atenção. Primeira coisa, assim, pessoal. Não é o primeiro ano na história do Flamengo que o Flamengo tem um balanço negativo. Quero lembrar que o Flamengo não é uma empresa privada. É um clube de futebol. Numa empresa privada, a gente espera sempre um balanço superavitário. O que é dizer o seguinte, que tenha sobrado dinheiro ali para os seus acionistas, que tenha gerado lucratividade. O Flamengo é um clube de futebol numa situação ideal. O ideal é que esse balanço termine zerado, que o Flamengo tenha usado todos os seus recursos, em situações muito boas, que até ter esse recurso, ele sirva aí para um armazenamento de caixa para os próximos anos. Então, a primeira coisa é isso, assim. Não é o primeiro ano que o Flamengo teve um balanço negativo na sua escola. Está certo, esse talvez tenha sido o maior. Mas também é o maior, na mesma época que o Flamengo tem aí as suas maiores receitas de todos os tempos. Quem não lembra, ano passado, nós tivemos uma receita de 950 milhões de reais. Nós quase alcançamos o número de um bilhão de reais de receita no Flamengo em um ano. Isso nunca aconteceu. Então, o que eu quero dizer é assim, quanto maior é a altura que a gente vai, maior é o tom que a gente toma também. Então, a primeira coisa que eu quero desvendar, algumas pessoas falam, Caralho, 106 milhões de reais para o tamanho do Flamengo e para a capacidade de arrecadação do Flamengo, isso é tranquilo. Não estou dizendo que deveria ser, mas estou dizendo que isso é tranquilo. Uma outra coisa em relação a isso também, pessoal. As pessoas, agora, de uma forma muito comum, as pessoas falarem, isso é impacto da pandemia. Então, se não fosse a pandemia, nós não teríamos esses 106 milhões de prejuízo. Espera aí, vamos olhar também com muita parcimônia isso tudo. Houveram, sim, alguns erros administrativos que poderiam ter evitado esse balanço negativo. Primeiro deles, diz no próprio balanço que o Flamengo ainda tem que receber 85 milhões de reais em relação a cotas de televisão, que não foram pagas e devem ser pagas em 2021. Algumas pessoas até, erroneamente, diriam assim, ah, não, o prejuízo, na verdade, não foi de 106 mil, foi de 20 mil, porque você pega esse dinheiro que não entrou e deveria ter entrado e abate e ficaria 20 milhões. Não, 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 pessoal. Balanço fechado é balanço fechado. O prejuízo é de cento e poucos milhões. Esses 85 mil provavelmente não estão no orçamento de 2021 e eles já ajudam o Flamengo em 2021. Então, assim, quando se apresentar o balanço de 2021, se tudo correr bem, vai ter superávit aí desse lançamento. Mas tem alguns pontos que eu queria chamar a atenção de vocês e, de certa forma, eu já venho criticando de uma forma muito construtiva a diretoria do Flamengo e como eles regem algumas questões. Primeiro, questões de direitos de televisão. Ano passado, o Flamengo abriu mão de 18 milhões de reais que a Rede Globo de Televisão ofereceu a ele para a transmissão do Campeonato Carioca. Enfim, tinha uma questão de briga política, tinha uma questão de tentativa sem o devido preparo, de tentar fazer as transmissões de outra forma. Enfim, uma pataguada geral que foi feita pelo Flamengo. O Flamengo não teve seus jogos transmitidos. Os rivais tiveram aí seus devidos 18 milhões de reais. e o Flamengo perdeu 18 milhões de reais nisso. Por exemplo, nisso aí é quase 20%, a bateria é quase 20% essa questão dessa falta de retorno financeiro. O Flamengo tomou risco ali. Uma outra coisa é a queda do sócio-torcedor. Nós tínhamos 125 mil sócios-torcedores e caímos para 50 mil sócios-torcedores. Aí você pode me falar assim, não, claro, a gente tem as arenas fechadas e o sócio-torcedor não paga. O Grêmio, por exemplo, tem um excelente exemplo que mesmo com a arena fechada, ele perdeu aí em torno de 5% a 10% só das suas receitas, porque ele fez uma série de coisas para que se mantivesse o sócio-torcedor. O Flamengo, por sua vez, e aí eu entro na famosa área de marketing do Flamengo, que é muito, mas muito, muito fraca. Não houve nada que foi feito naquela época, nenhuma campanha, para que se mantivesse o sócio-torcedor. Não houve, como o Vasco fez há pouco tempo atrás, no ano passado, tudo bem que foi uma campanha, que chegou a passar o sócio-torcedor do Flamengo oferecendo por preços menores. Não teve uma ideia, não. Para que você se mantenha, eu vou abaixar o preço e vou mandar conteúdos especiais para a sua casa. Quer dizer, não teve nada de criatividade. E nisso aí foram quase 84 milhões junto com a bilheteria, que o Flamengo deixou de arrecadar também. Uniforme. Enfim, o Flamengo perde patrocinadores no uniforme. Alguns patrocinadores saem do Flamengo porque o Flamengo não passa mais na principal rede do Brasil e acham que, teoricamente, não vale a pena ter a marca do Flamengo se não tem o canhão dessa rede de televisão para estar expondo a sua marca. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que, ao mesmo tempo que a gente não deve se desesperar com esse resultado negativo na área financeira, ao mesmo tempo, a gente não pode pensar Ah, é só pandemia. Não. Tiveram erros dentro da diretoria do Flamengo no controle desse orçamento e na gestão do clube que fazem com que esse resultado seja negativo. Porém, nada tão preocupante assim que não possa fazer com que o Flamengo se recupere no ano de 2021. Claro, isso vai ficar como dívida. Aumenta um pouco a dívida do Flamengo. Mas eu quero lembrar vocês, pagar dívida também não é um problema do Flamengo. Desde a entrada do Bandeira, em 2013, o Flamengo já pagou R$ 1,6 bilhão em dívida. Em 2013, na entrada do Bandeira, foram R$ 136 milhões. Em 2014, R$ 141 milhões. Em 2015, R$ 149 milhões. Em 2016, R$ 200 milhões. Em 2017, R$ 147 milhões. Em 2018, R$ 107 milhões. E agora, no Andim, em 2019, pagou R$ 117 milhões, mas também faturou R$ 950 milhões. E ano passado é que pagou um pouco menos, R$ 65 milhões. Existe uma dívida ainda a ser paga, mas nada que possa abalar realmente o Flamengo para o restante do ano. Então, eu acho que os pilares são negociação com televisão, parar com esse negócio de Flávia TV+, que tem sido uma vergonha para o Flamengo. Enfim, o Flamengo está perdendo dinheiro em não ter fechado com os R$ 45 milhões oferecidas pela Rede Globo. Aí tem gente que não gosta da Rede Globo. Pessoal, não é uma questão de gostar ou não gostar. É uma questão de finanças. O Flamengo perdeu R$ 45 milhões. O Flamengo tem que, sim, voltar aí aos patrocínios. Enfim, o Flamengo tem, sim, que criar novidades no seu sócio-torcedor para que ele possa consumir. Tem que usar a imaginação, porque esse ano, provavelmente, nós não voltaremos a ter, acredito, bilheteria de novo, em função da pandemia. Enfim, o que eu peço aí aos dirigentes do Flamengo é criatividade, inventividade, para que a gente possa ter um ano de 2021 financeiro e, principalmente, sem mexer no nosso elenco principal de jogadores e recheados de títulos. Vemos aí, com uma semana que vai entrar, uma semana muito especial. Eu vou gravar um vídeo mais tarde para vocês sobre isso. São três coisas importantíssimas que vão acontecer no Flamengo. Jogo contra o Madureira, que vai assegurar a nossa liderança. Jogo contra o Palmeiras, domingo que vem, que pode ser o primeiro título do ano. E, principalmente, na minha visão, sorteio da Libertadores na sexta-feira. Mas isso eu falo com você no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. de vida com seus amigos. Não deixe de fazer comentários. Pessoal, eu tento, dentro do possível, responder a todas as pessoas que colocam comentários aqui no meu vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações diárias sobre os nossos vídeos do Mengão. Vejo você, quem sabe ainda hoje, no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí